Fala gente, boa noite Agora essa vez foi um problema meu que eu não apertei para transmitir ao vivo Eu já estava dando aula aqui Já estava dando aula Porque eu não apertei o botão para transmitir Então peço desculpas aí, desculpa gente, vamos voltar E desde o início Estou perguntando agora para todo mundo colocar seu pedido A sua pergunta no chat aqui do YouTube E também, caso eu não conseguir falar com todo mundo A gente só tem uma hora hoje à noite de tirar dúvidas Caso eu não conseguir tirar a sua dúvida Você pode colocar a sua pergunta também no chat Ou as perguntas do próprio Neutror E a gente vai responder por escrito também Então beleza, agora eu estou vendo todo mundo Transmitindo Boa noite para todos Primeira dúvida aqui Do Rogério O Rogério pergunta Por que eu preciso de 17 candles para ver a mudança de tendência Então vamos lá que eu vou explicar Se o primeiro candle Primeiro lugar no gráfico onde eu consigo Analisar Suporte, resistência, mudança de preço Mudança de tempo, quer dizer A entidade técnica menor que existe no gráfico é um candle Então ele é o fractal pequeno Um candle vezes fiel ao cubo dá quatro candles Então quatro candles é o fractal médio E aí quatro vezes fiel ao cubo dá 17 Que é o fractal grande Para ver tendência Eu preciso avaliar três fractais Eu aqui no meio Depois o grande e depois o pequeno Então o primeiro lugar onde eu consigo ver três fractais no gráfico É 17 candles Agora eu vou dar 17 candles para o pequeno Ele vai virar o pequeno Aqui Eu vou apagar os outros fractais aqui E dar o pequeno 17 Quando o pequeno é 17 O médio vira então 72 E se o 72 é o médio 305 é o grande Então esse aqui seria 72 E o grande 305 Então o primeiro lugar onde eu consigo ver três fractais No gráfico é 17 candles Mas eu só quero saber de tendência Eu não quero saber de menos do que 17 candles Então eu tiro os outros fractais Coloca o pequeno como 17 72 é o médio 305 vira o grande Ok Segunda pergunta Segunda pergunta Segunda pergunta O que é isso? O que é isso? O que mais? Se escalas de tempo menores compõem... Vou colocar isso aqui para poder ver melhor. Rogério, se escalas de tempo menores compõem os fractais maiores, por exemplo, 15 minutos compõem os 60, o mesmo raciocínio se aplica às médias móveis, mostrando o mesmo tempo de gráfico? Eu não entendi a pergunta. Em outras palavras, por que rompendo o 34 ao atingir o médium móvel 7,2, ele vai necessariamente para outro médium móvel separado por fiel cubo? Rogério, não tem necessariamente, não existe no mercado financeiro. O preço é caótico. Ele faz o que ele bem entender. O que nós entendemos é que os fractais menores constroem os fractais, constroem os fractais maiores. E cada fractal é separado por fiel cubo. Então, não é necessário o preço sair de 34 e ir para 144. Mas essa é a missão dele, esse é o provável o que vai acontecer. E quando ele faz isso, ele passa pelos 72, no meio do caminho. Depois, ele ganha 72, 72, vira a base dele e ele pode tentar chegar nos 305. Então, o preço não é obrigado a fazer nada. Mas acontece que ele segue o fractal 53 e o fractal 53 dentro dele mesmo, separado por fiel cubo. E os fractais pequenininhos constroem os grandes. Então, o preço vai tentar, quando ele passa por uma linha, tentar chegar em uma outra linha, fiel cubo vezes maior. Meu gráfico da Clear, Maria, meu gráfico da Clear Profit Chart não tem o FIBO. É canal Donchian, nesse caso. Você tem PVPC, linhas verdes e vermelhas. E aí, você pode fazer um canal Donchian no Profit Chart. Rogério, de novo, por que existem duas mimas para cada período? 2,72, 2,144, 2,305. Então, você está falando de mima dupla. Quando a gente tem mimas duplas, quer dizer que nós temos mais suporte ou mais resistência. Quer dizer que a gente tem mais mimas alinhadas para cima ou para baixo. Por exemplo, aqui, eu tenho dupla 17. Para ter essa resistência 17, eu tenho uma mima 17, uma mima 8 e a mima 4. Se eu tiver dupla 17, eu tenho mais uma mima participando no leque. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Eu vou tirar o roque e vou colocar mima aqui. Então, aqui embaixo, agora, é a mima. Seria interessante eu colocar aqui ele mais grosso. Vou editar esse indicador e fazer as linhas mais grossas para todo mundo puder ver melhor. Ok? Agora, veja só. Vamos fazer algumas coisas práticas aqui. Vocês não estão vendo, né? Agora estão. Olha aqui. A pergunta é, quando eu tenho linhas duplas, o que quer dizer isso? Os dois estão definindo o comportamento do fractal 17. Para ter essa resistência 17 aqui, eu preciso ter uma resistência 17, eu preciso ter uma, duas, três mimas viradas para baixo. Nesse caso, eu tenho uma dupla 17. Então, eu tenho quatro mimas alinhadas para baixo. Olha aqui. Veja aqui. Mima 2. Eu vou piscar ele. Verde. Mima 2. Abaixo de mima 4. Abaixo de mima 8. Abaixo da mima 17. Se eu tirar as outras mimas aqui, você percebe que eu tenho quatro linhas aqui cruzadas para baixo. 2, 4, 8, 17. Quando eu tenho quatro mimas alinhadas para baixo, eu tenho uma dupla resistência. Quando eu tenho quatro mimas alinhadas para cima, como aqui, eu tenho um duplo suporte. Isso simplesmente quer dizer que eu tenho mais confiança no suporte e na resistência da mima quando tenho duas linhas aqui. Vamos fazer um outro exemplo. Olha aqui. Olha o meu gráfico aqui. Está vendo essa resistência dupla 34 aqui? Resistência dupla 34. Eu preciso ter quatro mimas viradas para baixo para isso acontecer. Ou quatro roques também. Então, quando eu coloco a mima aqui 34, na verdade ele vira aqui. Agora eu tenho mima 4, abaixo da mima 8, abaixo da mima 17, abaixo do 34. Então, 34 é duplo aqui, porque ele tem quatro mimas alinhadas. Então, é basicamente isso. Quando a gente tem mais mimas cruzadas, a gente tem mais confiança no leque. Ele está basicamente mostrando, quando a gente tem essas linhas duplas, ele está mostrando que a gente tem mais mimas cruzadas formando o leque. Aqui outro exemplo. Olha aqui. Dupla 34. Dupla 34 quer dizer 4 acima de 8, acima de 17, acima de 34. Olha aqui, eu tenho um duplo 72. Duplo 72 quer dizer que eu tenho mais uma mima aqui participando no leque. Aqui, está vendo? Leque 72. Nesse caso, eu tenho 8 acima de 17, acima de 34. Por isso, eu tenho dupla mima 72 no suporte aqui. Suporte duplo. Duplo suporte 72. Ok? Está claro para todo mundo? Vamos continuar. Quando o preço sai da mima 17, ele vai obrigatoriamente para 34? Não. Não existe obrigatoriamente nada, Marcelo. Não existe isso no mercado. É um modelo de comportamento comum. Mas não é obrigado a fazer nada. Você tem que ver de novo a nossa aula sobre crenças, sobre o preço. O preço não é obrigado a fazer nada. Ele faz o que ele bem entender. Mas, frequentemente, ele segue o nosso trade system. Nossa, pulou pra caramba. Ok. Rony, posso operar gráfico de 4 minutos para fazer day trade com 6 mimas? Sim, claro. Logicamente. 4 minutos é bom. E aí, você utiliza 305 e 610 para o grande, 72, 144 para o médio e 34, 17 para o pequeno. Rogério, de novo. Linhas verdes e vermelhas são necessariamente 7, 8, 6 e 214? Sim. Por que existem duas também? Não tem duas. PVPC tem uma linha 7, 2, uma linha 305 e uma linha 1292. Mas não tem duas linhas como a gente tem nas mimas. Eles são fractais diferentes. Se você está vendo duas linhas verdes, é porque 72 e 305 estão representando essas duas linhas. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Então, vamos lá. Eu volto de novo aqui para a nossa tela. Chamar as linhas verdes e vermelhas. Agora, eu vou entrar aqui e editar esse modelo. Eu vou apagar as mimas. E deixa eu pvpc. Esses são linhas diferentes, são fractais diferentes. Aqui é a primeira linha verde, é 72. Aqui é o segundo linha verde, é 305. Linhas vermelhas, mesma coisa. Parece que são duas, mas são dois fractais diferentes. Aqui é o gigante, aqui é o grande. Então, não tem... Olha aqui, ó. Aqui é o primeiro vermelho, 72. Segundo vermelho, 305. E terceiro vermelho, o gigante. Então, não existe dupla 72, dupla 305 ou duplo gigante. As ordens, Rogério, boa noite, Sandra. Explicar como definir o preço de entrada. Nós nem chegamos nas aulas sobre entradas e saídas ainda. Então, Sandra, um pouco mais paciência. Mas vamos chegar lá. Ok, quero saber se vai ensinar sobre como usar Fibonacci e se ele é bom para definir Stop Loss e Gain. Stop Gain e Stop Loss. Maria, Fibonacci já está embutido em todos os indicadores Ficube. Por necessidade. Porque todos são calibrados baseado no fractal 53, que representa a média áurea. Então, a gente pode fazer uma aula de Fibonacci projeção ou uma aula de Fibonacci também retração. Mas as linhas do Ficube já mostram para a gente nossos alvos sem precisar fazer uma projeção ou uma retração. A gente já sabe quais são os alvos, porque todos os indicadores Ficube são feitos em cima da média áurea, que é o pai do Fibonacci. Então, mais para frente, se alguém, se todo mundo pedir, a gente pode fazer uma aula de Fibonacci também, mas não é necessário. O máximo que eu utilizo normalmente é uma aula de projeção de Fibonacci. Então, por exemplo, vamos chamar as mimas aqui. Isso foi uma aula que a gente fez ontem à noite. Projeção de Fibonacci. Aqui é um excelente exemplo, tá? Então, eu tenho três movimentos aqui. Eu tenho onda 1, onda 2 e onda 3. Como é que eu vejo os alvos? Eu pego projeção Fibonacci. Traço onda 1, solto o mouse, vai até onda 2. E esses são os alvos. Primeiro, a gente vai sempre olhar para a linha 786 para ver se o preço vai abortar a onda 3 ou continuar. E esses são os alvos aqui. Como nós temos um leque 610 aqui, leque 305, nosso alvo, leque azul no início da onda 3, nosso alvo é azul também. Então, o alvo azul está aqui embaixo. Não chegou lá ainda, né? Mas quase. Na verdade, acho que ele chegou. Chegou sim. Não, ele não chegou. Ele chegou até o nosso alvo de 200% de onda 1. Então, quando você tem mima leque, você faz uma projeção. aqui, por exemplo, é o mini índice no gráfico diário. Aqui eu tenho onda 1, onda 2, onda 3. eu posso pegar a projeção, eu posso pegar a projeção, desenhar de onda 1, pullback onda 2, e aí eu tenho o leque dourado no início da onda 3, meu alvo, então, é dourado. parece que não vai chegar, mas chega, né? Chegou lá. Chegou no alvo. 67 mil. Então, é assim que a gente pode ver os alvos fazendo projeções de onda 3 com as mimas também. Eu acho que eu perdi. Eu vou ter que voltar agora lá no início de novo. Nossa, o que aconteceu? Sumiram quase todos. Eu fiz uma besteira pra fechar e aí as perguntas antigas desapareceram. Olha, eu tô recebendo sempre respostas, assim, comentários que tá muito complicado. Então, vou te dizer o seguinte. Se você acha que tá complicado, coloca 3 linhas no seu gráfico. E não é nada complicado. Esse 610, ele vai ser o fractal grande. E 144, o fractal médio. E o 34 é o pequeno. e quando o preço está acima das 3, é uma pura tendência de alta. Quando o preço está entre as linhas, é uma consolidação. Você vai sempre procurar de pegar 3 fractais subindo ou 3 fractais caindo. mas isso não é nada complicado. É a coisa mais simples. Agora, quando você começa a ficar mais sofisticado com mimas, etc. Olha aqui, ó. Tá acima de 3 linhas, você vai comprar. e outra coisa que dá pra fazer que é simples pra caramba, é você entra aqui e coloca linhas verdes e vermelhas só. Então, se eu entrar aqui e editar esse modelo e tirar os indicadores, deixa só PVPC, você vai comprar acima de 3 linhas verdes ou vender abaixo de 3 linhas vermelhas. Então, gente, não é nada complicado isso. não é nada complicado. Se você tá acima de 3, quando o preço volta pra tocar na segunda ou a terceira, você vai comprar e acreditar que ele vai embora. E ele vai embora mesmo. Então, eu não tô entendendo. Aliás, eu tento muito de simplificar isso. Faça mesmo. Se você acha que tá complicado, coloca 3 linhas no seu gráfico que sejam 3 linhas verdes ou vermelhas ou 3 médios móveis ou 3 mimas e deixa bem simples mesmo. Entre linhas é uma consolidação. Acima de todas as linhas é uma tendência de alta. Abaixo de todas as linhas é tendência de baixa. Entre as linhas você fica fora. entendeu? É... É tranquilo. Nem sei se eu tava mostrando a minha tela. Tava mostrando a minha tela? eu tô achando gente que esse formato de fazer tirar dúvidas todo mundo colocando seu pedido no chat não sei se vai rolar porque são muitos pedidos diferentes de assuntos diferentes. Sei como a gente vai fazer isso da forma assim mais eficiente pra todo mundo. Tenho dúvidas em que tempo gráfico analisar os indicadores. Você vai analisar o gráfico diário pra swing trade e o gráfico de 15 pra day trade. Se quiser assim deixar só esses dois tá ótimo. linha dupla nas mimas porque a gente tem quatro mimas alinhados. Suporte resistência quando tem três. Mimas caminhando juntos paralelas Silvia. Onda terminal sim. 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 deixa eu ver aqui Cirela Gente, quando você pede um gráfico você tem que pedir um gráfico também com tempo gráfico tempo gráfico que você quer. Então você tá perguntando se Cirela está andando em onda terminal. tem possibilidade porque essas mimas estão andando juntos. Dez e sete e trinta e quatro. Também existe uma divergência negativa no santo. A gente não estudou o santo ainda mas existe uma possibilidade de um onda terminal existe porém Silvia presta atenção você não vai se preocupar com mima dez e sete e trinta e quatro nessa situação por quê? Porque você tem uma duas três linhas verdes então você tá dentro da casa do gigante dentro da casa do gigante nós não olhamos para dez e sete e trinta e quatro então no curtíssimo prazo você pode até ter uma realização mas no médio longo prazo é só uma oportunidade de comprar de novo porque estamos dentro da casa do gigante acima de três linhas verdes dez e sete e trinta e quatro não tem relevância como operar opções com gráfico Ficube então José Agosto opções você pode simplesmente colocar os indicadores Ficube em cima do gráfico de opções ou você pode aplicar sempre em cima do papel principal e vai procurando Mimalek no início da abertura se você está procurando por exemplo uma operação direcional ou você pode procurar consolidações teimosas se você é lançador de opção isso também é além do nosso curso aqui se não é um curso de opção e aí não temos como realmente passar muito tempo explicando isso nesse curso mas o ano que vem eu acho que a gente vai ter novidades para todo mundo Fernando o cálculo da MIMA 17 considera 17 quendos anteriores a partir de quando do quendo atual do quendo atual 17 quendos agora para 17 quendos para trás seria a partir de 4 quendos antes não do quendo atual depois você conta até o 17 quendo para trás design express você disse que a iniciante poderia começar com apenas dois fractais para não confundir sim quais são os dois fractais melhores para se iniciar 34 144 tá bom tá ótimo eu não gosto de 17 tá reforçar sobre o ponto de stop loss Antônio não chegamos nos setups ainda então eu não quero entrar nos setups de compra e venda de alvos de stop loss etc Franklin eu tenho que discordar com o seu comentário meu amigo que esse curso é só para profissionais esse curso é para quem está entrando no mercado para entender do lado de risco de psicologia e comportamento de preço do lado de comportamento de preço você pode fazer sofisticado ou simples para o principiante eu já ensinei várias vezes que é melhor deixar simples então coloca três linhas no seu gráfico e compra acima das três linhas vende abaixo das três linhas e fica fora no meio das linhas eu não acho que se consiga ver um gráfico de uma forma mais simples do que isso só um segundo gente ok estamos de volta sérgio no no profit chart qual a diferença das mimas que tem nas mimas SAR e no supersar mimas SAR é igual que todo mundo tem mimas SAR e supersar quer dizer basicamente a segunda linha dupla tem um nome diferente nós vamos arrumar isso mas o supersar é uma SAR dupla suporte resistência dupla trading view vamos liberar semana que vem porque o Góes deu call no GGBR eu também dei call no GGBR vamos ver lá Góes deu porque Cube deu olha aqui aqui é GGBR a aula de ontem à noite Mima Lec 305 no início da abertura o Góes utiliza também o santo a gente não fez a aula do santo ainda então eu vou tirar o santo mas a aula de ontem à noite era sobre Mima e Mima Lec olha aqui Mima 17 34 72 144 e 305 é o Lec 305 no início da abertura Presto ganhou duas linhas verdes acima de duas linhas verdes o alvo é a terceira linha verde então o Góes deu call porque 60 minutos estava entrando com Lec 305 logo ele ganhou duas linhas verdes e foi para o gigante essa é o call do GGBR ok algum dia teremos os recursos do Ficube Brasil para Ficube Web sim Cláudio estamos desenvolvendo uma geração 5 que vai substituir Pro 4 isso vai ser lançado em 2020 Configuração Silvia de plataformas etc eu prefiro não tratar configurações dos nossos desktops etc hoje à noite vamos tentar fazer mais perguntas teóricas os números dos fractais das linhas verdes e vermelhas tem como a gente alterar os valores não Renato como utilizo as linhas PVPC você cruza a primeira linha seu alvo é segunda linha se você ganhar duas linhas seu alvo é terceira linha é tão simples assim passou a primeira linha sete dois vai para segunda linha 305 passou 305 tudo alinhado bonitinho você vai para gigante está acima de três linhas verdes é lua abaixo de três linhas vermelhas é zero o alvo zero Renko serve no Ficube perfeitamente o que que eu acho de operar robôs com Ficube Diego é além do escopo desse curso aqui qual é a configuração mínima que pode ser utilizado por iniciantes para ficar mais fácil isso foi do C mais assim ó mínimo configuração três médios móveis exponenciais três médios móveis exponenciais entre linhas é uma consolidação abaixo das linhas é uma tendência de baixa aqui é venda que é venda que é venda que é venda aí tudo isso é consolidação tudo isso é consolidação aqui é uma venda uma nova venda aqui é uma consolidação começa agora as compras cima das três linhas é compra abaixo das três linhas é venda entre as linhas é consolidação e venda Simone, a aula é gravada assim. Gente, a versão web, a versão web é muito limitada. Ele está lá simplesmente para te dar uma visão maior do que o celular. A tela no seu celular é muito pequenininha, então eu pedi para recriar isso no gráfico web com uma ferramenta para desenhar o futuro. Essa é a única coisa que o gráfico web faz por enquanto. Tem muitos recursos que precisamos, como desenhar linhas, fazer textos, projeções Fibonacci, vários desenhos, vários recursos que o web está ganhando, mas não tem ainda. E também haverá uma versão desktop em 2020 que vai substituir o nosso Ficube Pro 4. Nós temos vários parceiros que têm indicadores Ficube, Tradezone, Nelogica, TradingView. TradingView, a gente vai lançar os indicadores, eu acho que é semana que vem. E também o seu gráfico web. Então, Franklin, esses são os carros que você vai utilizar para aprender a dirigir. Talvez o mais interessante seria TradingView. TradingView que tem todas as ferramentas que todo mundo está pedindo. Se você, até eles têm uma versão gratuita do próprio TradingView, tem uma versão gratuita. Pacote indicadores Ficube, só o ano que vem. A gente está tentando entender o que seria a estratégia dos indicadores no TradingView. E aí, tem novidades sobre isso. Então, ninguém tem Pro 4, só eu. Ele está sendo aposentado. Eu utilizo o Pro 4 porque ele é muito fácil para mim. Eu estou 15 anos com ele para desenhar, anotar. Para mim, é uma excelente ferramenta didática. Agora, se você sentir falta de ter algo parecido, semana que vem, vamos ver o que vai acontecer com o TradingView. Eu acho que isso vai facilitar para todo mundo ter os indicadores Ficube que você pode apagar, você pode mudar, você pode brincar um pouco mais. E, logicamente, nós temos no TradeZone e temos na Lê Lógica, está em desenvolvido para a MetaTrader e também para a Trid. Qual é a primeira aula que eu deveria rever? Poderia citar sequências das aulas para não ficar perdido? Franklin, a sequência é o início até o fim. Tem aula 1 e até agora eu acabei postando a aula 33 ou 34. É só seguir na sequência. Como as mimas apontam o Gain ou o Loss? Como as mimas apontam o Gain ou o Loss? Aqui é a GGBR, gráfico diário. A Mima tem o alvo da própria Mima vezes Fialcubo. Então, por exemplo, quando eu estou aqui em cima, numa resistência 144, meu alvo é 144 vezes Fialcubo, 610. Como eu tenho o suporte 17 aqui, meu alvo é 17 vezes Fialcubo, resistência 72. Como aqui eu tenho o suporte 34, meu alvo é 34 vezes Fialcubo, 144. Então, você pega o leque Mima, multiplica por Fialcubo e achar aquela linha. Quando você vai no gráfico web, por exemplo... Deixa eu puxar o gráfico web para mostrar para todo mundo. Então, aqui é o gráfico web. Vamos aqui no GGBR4. Olha só, é mais fácil até no gráfico web. Você coloca seu mouse e clica e ele mostra a mesma cor. Quando o preço estava aqui em cima, com resistência 144, se você clica aqui nessa linha, ele vai pintar outra aqui embaixo da mesma cor. Então, essa aqui tem o alvo dourado. Olha aqui, alvo azul. Se eu clico nesse azul aqui, suporte azul, ele vai mostrar o alvo para mim. Olha aqui, 17, eu clico aqui, ele mostra o meu alvo. Então, no gráfico web, basta você clicar na Mima que vai mostrar o seu alvo. Olha aqui, eu tenho essa resistência dourado, ou, perdão, roxo aqui. Qual é o meu alvo? Esse outro roxo. Aqui tem o outro roxo. Qual é o meu alvo? Aqui. Aqui tem o azul. Qual é o meu alvo? Aqui. Tem o azul dobrado. Outro aqui. Então, aqui eu tenho o 7 e 2. Cadê o meu alvo? Aqui. É a mesma cor. Aqui, agora, eu tenho 144. Meu alvo é dourado. Azul. O alvo é azul. Aqui, eu deveria ter um azul duplo. Então, no web, é mais fácil. Você simplesmente clica e ele te dá a mesma cor. No Ficube Pro 4, você coloca o mouse e ele te dá por escrito o alvo. E esse é o tipo de melhoria que a gente está fazendo. Cadê o meu chat? Aulas de setup com o Renko? Podemos fazer, sim. Mede os móveis 34144610, Francisco. Você pode usar a FIBO 500 com a mesma configuração. Onde encontramos a projeção para ver o alvo na cor da mima? Silvia, você pode configurar seu Trade Zone também? Eu não tenho o Trade Zone na minha máquina para te mostrar. Mas tem, no Trade Zone, tem um modelo lá. Um dos meus modelos. Onde as mimas, em consolidação, têm a mesma cor. Vê se você consegue achar. Se não, a gente tenta. Edson, gráfico de um minuto indicado para Day Trade? Não. Quatro minutos ou quinze minutos? Um minuto é só ruído. Robôs. Robôs. Robôs são além do objetivo desse curso aqui. Bom, tem mais coisa aqui. Muito mais coisa. Meu. Como tem coisa aqui. Gente, não é colocar sua dúvida no e-mail. É colocar sua pergunta, sua dúvida no neutror. Essa aula tem um lugar lá para deixar seu comentário. Então, deixe no neutror, porque lá é como a gente realmente está tudo organizado. Tudo no mesmo lugar, tá? Usando o psicológico com médios móveis 34144610. Funciona bem. Enviar um link, tipo formulário, para a pessoa fazer sua pergunta. Gente, tem organização, ferramentas muito boas no próprio neutror. E cada aula tem um chat, onde você pode colocar suas perguntas, suas dúvidas, os seus comentários. E lá é muito bem organizado para a gente te atender. Então, entra no neutror e coloca suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários no próprio campo, dessa própria aula. Por favor. Eu coloquei todas as médias exponenciais, 1734472, etc. Tudo no gráfico, 3D Trader, gratuito. É claro. Simone. Qualquer indicador convencional, você pode colocar. Você não vai ter MIMA, você não vai ter MIMA ROC, linhas verdes e vermelhas. Mas, se tem MIMA, você tem MIMA, você pode colocar lá tranquilamente. Qualquer indicador convencional, você pode calibrar qualquer plataforma. Fractais, Carlos, das linhas verdes e vermelhas estão, assim, na aula sobre fractais FICUB e FIBO. 72, 305, 1292. Gente, todo mundo quer saber tudo agora. E nós nem terminamos o curso. Por isso, tem essas aulas de tirar dúvidas mais para o fim. Mas, eu comecei a sentir que era muita matéria, as pessoas tinham dúvidas. Então, a gente vai fazer aula de tirar dúvidas. Até o fim do ano, o que for necessário, atender suas dúvidas. Só que, eu estou achando que a gente tem que fazer de uma maneira mais organizada. Então, eu vou pedir a todo mundo, coloque seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, dentro do próprio Neutroar. Para que eu possa olhar e preparar antes. E a gente pode falar para todo mundo. Nós vamos responder de assuntos A, B, C, D hoje à noite. E aí, é F, G, H o outro dia. Para ser uma coisa um pouquinho mais, realmente, organizado. Tem muita gente hoje à noite. Esse é o nosso primeiro aula, tirar dúvidas. Mas, tem perguntas de todos os assuntos. Engraçado que ninguém pergunta nada sobre psicologia do mercado, que é o mais importante do que todos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar isso uma experiência. A gente está aprendendo da experiência para deixar, realmente, mais eficiente no futuro. Vocês estão aqui, como nossos clientes fazem parte da nossa comunidade Ficube. Investiram uma grana boa em você mesmo, na metodologia. Eu não vou te deixar na mão. Eu sei que tem muitas dúvidas, mas também tem 1.300 pessoas com dúvidas. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais organização. Então, coloca suas dúvidas, suas perguntas, realmente, no neutror. E aí, você pode até voltar. E quando você está assistindo qualquer aula, uma coisa que você não entende, coloca sua dúvida lá naquela aula. Aí, eu entendo que sua pergunta pertence àquela aula. Porque no neutror, a gente pode classificar todas as perguntas por aula também. Então, é uma excelente ferramenta para a gente fazer o melhor possível para vocês na questão de tirar dúvidas. Então, eu vou encerrar hoje à noite. Eu agradeço a participação e a paciência. Eu sei que não foi o mais eficiente dessa experiência. Mas, nós vamos melhorar. Pode crer, tá? Vamos melhorar. Então, por favor, gente. Coloca suas dúvidas por escrito no neutror. Nós vamos classificar por assunto. E tentar ser mais organizado na próxima terça-feira, às sete e meia da noite. Sete e meia da noite, na terça-feira, tá? Isso é gravado. Vai ser colocado, realmente, no neutror. Mas, não faz muito sentido a gente colocar, tirar dúvidas sobre qualquer coisa. Porque você vai ter que assistir uma hora de qualquer coisa para saber se sua dúvida foi respondida ou não. Entendeu? Não faz muito sentido, não é muito eficiente. Então, nós vamos melhorar isso. Deixa eu só ver aqui. Olha, realmente é impossível a gente responder para todo mundo. Nós vamos conseguir. Vamos conseguir. Você tem o meu compromisso pessoal com cada um de vocês, tá? Então, muito obrigado, gente. Grande abraço. Nós temos nosso próximo aula na segunda à noite, às oito horas. E depois, na terça-feira, a gente tem outro, tirar dúvidas. Depois, quarta-feira, mais uma aula. Tem várias aulas e tirar as dúvidas também. Quanto você precisa, né? Você acha que... Cara, eu ainda não entendi. Nós vamos até tirar dúvidas, até todo mundo entender, tá? Também, faça lição de casa. Todos os dias eu faço dois vídeos. A parte da manhã e a parte da tarde. Utilizando o Ficube e analisando em tempo real. Então, existem milhares de vídeos, eu mesmo, utilizando a metodologia para fazer análise. É só assistir alguns desses vídeos também. Funciona, tá? Então, tá bom. Muito obrigado, gente. Grande abraço para todos. Tenham uma excelente noite e um bom feriado. Até mais.